Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Comigo está tudo bem. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal Aline Fitness Hair. E no vídeo de hoje eu coloquei lá no meu Instagram uma pergunta. O que vídeo vocês querem ver aqui no canal, né? Se era uns penteados para o cabelo long-volve ou pizza fit. E escolheram pizza, é claro, né? Eu já imaginava que ia ser essa escolha, mas eu resolvi perguntar. Porque eu gosto que vocês interagem aqui no canal, me mandem sugestões de vídeo, me ajudem. O canal é feito junto com vocês, né? Então hoje eu vou dar uma receitinha muito básica de pizza. Vou ensinar a massa da pizza e alguns recheios que você pode estar colocando nela. Essa pizza não vai farinha de trigo, é super saudável. Claro, dependendo do recheio que você escolhe colocar nela, tá bom? Mas antes que eu mostre para você os ingredientes para essa pizza, eu quero muito mandar um beijinho para o meu sobrinho, Pedro. Pedro, um beijo, meu amor. O Pedro, ele tem 8 anos de idade e ele me segue, ele comenta meus vídeos, ele fala para os amigos, eu amo. A mãe dele vive pegando ele e assistindo meus vídeos no celular. Não é brincadeira, eu acho muito legal isso. Eu fico toda babona, ó, vocês estão vendo, né? Vou até limpar. Então, Pedro, um beijo, meu amor. A tia te ama. Continua assistindo os vídeos da tia, tá bom? E fala para todo mundo da escola que você tem uma tia youtuber para ela seguir aqui o canal, tá? Então agora, vamos lá para a nossa pizza. Então vamos ver os ingredientes agora. Bora lá? Bom, meus amores, os nossos ingredientes são Claras de ovo, tá? Aqui tem 4 claras, tá bom? As 4 gemas de ovo. Vamos precisar de meia xícara e meia de farelo de aveia. Sal a gosto. Fermento em pó, uma colherzinha de chá rasa de fermento em pó, fermento químico. Vamos precisar de meia xícara de azeite, aí da sua marca, de sua preferência. E uma colher de amido de milho. Pode ser maisena, pode ser essa aqui, ó, mais certa. Aqui, a da marca da sua preferência, tá bom? Vamos usar somente uma colher. Então, esses vão ser os ingredientes da nossa pizza fit, tá bom? Muito gostosa e fácil, rápido de fazer. E sem farinha, né? Bom, então vocês viram aí os ingredientes, né? Super básico, praticamente você deve ter todos em casa. Bom, vou começar batendo aqui as minhas claras, tá bom? São 4 claras e a gente vai bater ela em neve. Então, bora fazer um pouquinho de barulho. E eu ligar pro lado, né gente? Agora sim, daqui a pouco eu volto pra buscar. Batemos a clara em neve. Agora a gente vai tá colocando os outros ingredientes. Vou tá colocando as 4 gemas. Vamos estar colocando o sal. O sal é a gosto, tá bom? Então, como não vai ser só eu que vou comer, eu vou pôr esse tanto aqui, ó. Porque não é só pra mim, né? Quando é só eu põe um pouquinho menos. E vou estar colocando uma colher de maisena. Ou a da marca da sua preferência, tá bom? Ó, vou estar colocando aqui uma colher de maisena. O fermento é por último, tá bom? E vou estar batendo mais um pouquinho. Já bati. Agora a gente vai tá colocando a nossa, o nosso farelo de aveia. A gente vai colocar uma xícara e meia. Então, aqui tem uma xícara. E eu vou colocar mais um pouquinho de aveia, tá bom? Não é aquele em flocos, não. Então, vamos estar colocando meia xícara. Tá. Só pra gente não fazer bagunça, tá bom? Agora a massa fica bem pouquinha, levinha. E ela fica assim, assada. Eu já deixei o meu forno, tá? Pré-aquecido a 180 grados, tá bom? A gente vai colocar essa massinha lá por 15 minutinhos. E depois a gente vai pôr o recheio. E o só, como não tem segredo, aqui a gente não precisa mais usar a nossa batedeca. Olha que massa gostosa que fica, ó. Ó. Olha a textura. Nessa massa, se você quiser dar mais um gostinho, quiser colocar queijo ralado, pode. Queijo parmesão. Junto a massa, pode também. É que eu tô sem aqui, hoje eu não vou colocar. Mas a massa fica com mais sabor. Depois que você misturou a aveia, agora você vai colocar o fermento. E eu coloco uma colher de chá. Aqui, ó. Eu gosto de pôr assim. Mas se você quiser pôr menos ou mais, aí vai de cada um, né? E aí é só mexer. Nossa, a massa fica parecendo uma nuvem. Vocês vão gostar muito. Agora, a gente vai pegar e vai colocar numa forma de pizza. Essa massinha também dá pra você fazer ela na frigideira, tá bom? Igual panquequinha, se você quiser fazer pizza de frigideira. Mas hoje eu vou mostrando forma. Pra família toda hoje. Então, ó. Aqui está minha forma de pizza. Eu untei ela. Eu passei banha, né? Que é a que eu uso pra cozinhar. E coloquei amido de milho, a maisena. Ou você pode passar margarina, né? E tá untando também, tá bom? Porque a minha não é antiaderente. Se você tiver, não precisa passar margarina. Como a minha não é antiaderente, né? A gente tem que usar os truquinhos da vovó. Deixa eu tirar isso aqui pra não nos atrapalhar. E agora, a gente vai estar virando a nossa massinha. Então, a nossa forminha. Agora eu vou virar a nossa massinha aqui. Tendo uma pizza grande, tá? Põe aqui. Agora é só espalhar ela na sua forma. Uma massa bonita, vocês. Vamos ver só. Bonita e gostosa. E saudável. A aveia faz muito bem pro colesterol. Faz bem pro intestino. Quem tem dificuldade de ir ao banheiro. Sem contar que ajuda na nossa dieta. Pra quem quer se livrar aí da farinha de trigo, né? Do sabor de grato. Farinha branca. Quem quiser se livrar. Às vezes você tá aí na dieta e a família pede uma pizza. E você não quer jacar. É uma boa pedida. Então, assim ficou a nossa massinha. Agora eu vou levar ao forno. Olha que linda que ela é. Eu vou levar ela no forno por 15 minutos. Então, eu vou colocar aqui, ó. E vou deixar. Tá em 180 graus. 15 minutinhos. Enquanto a nossa deliciosa massa não fica pronta, eu vou mostrar pra vocês o recheio. Ó, eu vou estar utilizando aqui a mussarela. Eu ralei ela, deixei bem picadinha. E vou estar utilizando a azeitona. Tomate, cebola e manjericão. Um ovinho cozido. E vou estar utilizando o atum. Que eu vou fazer meia mussarela e meio atum. Vocês podem estar usando esse queijo aqui. O queijo prato. Pode estar usando também o presunto. Tá? E claro, o nosso famoso orégano, né? Porque sem orégano não é pizza, não é não? Então, esse vai ser o recheio, tá? Eu vou fazer de mussarela e atum. Mas você pode estar colocando o recheio da sua preferência. Recheio de brócolis. Recheio de abobrinha. Recheio de frango desfiado, tá bom? Então, fica aí a seu critério. Calabresa, tá? Depois, comente aí pra mim se você fez a sua pizza. Que eu vou adorar saber se você fez, tá? E me marque lá no Instagram. Hashtag Aline Fitness Hair. Pra eu saber que você fez a pizza. Posta sua fotinha lá no meu Instagram. Vou deixar o link dele aqui. Me segue lá que eu te sigo de volta. Bom, deixei a nossa pizza ali, né? Agora vamos limpar a bagunça, né? Aqui eu descongelei o molhinho que tava congelado. Também de mangelicão. Descongelei ele que eu tinha usado só um pouquinho. Aí eu aproveitei pra congelar pra não estragar, né? E eu vou usar ele. Olha só que bonito que tá. Vou colocar aqui nos nossos recheios. E vocês já sabem qual é, né? Agora, enquanto isso, eu vou limpar aqui a bagunça. Porque, né? Faz uma bagunçinha, Bárbara. Então vamos lá. Eu avarei pra vocês. Meus amores, a massa da pizza já tá quase assadinha. Eu quero mostrar pra vocês. E também confessar uma coisa. Conversando com vocês, eu esqueci de colocar na massa meia xícara de azeite, tá? Esqueci. Batendo papo com vocês, é tão bom. Acabei esquecendo. Mas vocês aí na sua casa, coloquem também junto à massa, tá bom? Meia xícara de azeite. Agora eu vou mostrar como é que ela tá. E o que que eu fiz? Muito da esperta, joguei o azeite por cima, porque eu quero um gostinho nessa massa, né? Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá a massa, tá? Olha só como ela está sendo bem assadinha, ó. E aí, eu só joguei por cima um pouco de azeite, tá? E ó, tá quase pronta a nossa massinha. Bom, meus amores, vou desligar aqui o fogo. E eu disse no começo que ia ficar 15 minutos em 180 graus. Deixei mais 5 minutos que eu achei que ainda não estava no ponto, tá bom? Então agora a gente vai pôr o recheio e vai colocar de novo no forno até o queijinho derreter e já estará prontinha. Olha a cor dessa massa, né? Fica parecendo até aquelas massas integrais. E olha só, fica uma massa fofa, tá bom? Ela não é uma massinha dura. Ó, ficou bonita, né? E esses rachadinhos aqui não tem problema, tá bom? É melhor ainda pra entrar o nosso molhinho de tomate. Então, bora lá fazer o nosso recheio. Bom, deixei o forno ligado ainda, porque aqui é rapidinho. Então, eu vou colocar aqui molho. Vou usar o tradicional. Pode usar o da sua preferência aí. Olha isso. Vamos lá, né? Molho não quer demais. Então, depois da gente ter colocado o nosso molho. Então, os meninos vão experimentar, vão ser a minha cobaia. E ninguém gosta, sabe, de coisas fitness. Ninguém me apoia, gente. Mas hoje eu fiz eles, vou fazer eles experimentarem aqui a nossa pizza fit. Lembrando que o recheio pode ser da sua preferência. Se você quiser colocar queijinho branco, pode. Queijo light. Aqui eu tô pondo a mussarela mesmo, tá bom? Tá bom. Já tá. Vou fazer. Vou colocar, pra ficar bonito, um tomate. O dono não gosta, depois ele tira, se ele quiser. Olha, tá ficando bonito a nossa pizza. Vou pôr aqui a cebolinha. Só vou pôr nessa parte, porque as crianças não gostam. E aí, comenta aí se na sua casa também é assim. Tem que fazer as coisas tirando vários ingredientes. Deste lado aqui, eu vou fazer de atum. Aí eu escorri, ó, eu comprei esse atum dessa marca. E eu escorri toda aquela lagrinha que tem aqui dentro, tá bom? Ele tá bem sequinho. Então, aqui é só colocar. Vou deixar até pro maridão um pedaço, pro maridão experimentar. Maridão também corre, viu? Dessas coisas fit. Dificilmente eu consigo fazer ele experimentar alguma coisa. Mas eu acho que pizza... Pizza eu acho que ele vai querer, hein? Nem vou ter um pedaço. Sem problema, é gostoso. Vamos, gente. O que não pode faltar, né, gente? Gente, azeitona. Gente, fala a verdade se essa pizza não tá linda. Gostosa, vai estar também, tá? E, claro, orégano. Eita, vai subir aquele cheirão de pizza, de pizzaria. E, claro, depois que ela sair do forno, eu coloco umas folhinhas de amigricão. Eu não vou colocar agora, porque senão elas vão ficar pretas, tá? Olha que linda que ficou. E olha essa massa, ó. Bem altinha e fofinha. Agora eu vou pôr no forno. E assim que esse queijinho derreter, já está pronto pra nós degustar. Enquanto a nossa pizza tá ali, ficando pronta, vou fazer um supinho natural de laranja. Que rápido, né? Ó, fica perfeitinho, bem, fica todo o suco do laranja. Pra você que ainda não viu o vídeo aí do processador quando chegou, eu vou deixar o link aí, tá bom? No final desse vídeo, tá? Pra quem não viu todas as peças que vêm aí. O suquinho está pronto. Olha que chique. Vou colocar um cupido adoçante, né? Que ainda não sou evoluída de conseguir tomar totalmente sem açúcar. Mas um dia eu chego lá, meus amores. Eu prometo que um dia eu chegaria lá. Tá com gelinho, ó. Só falta a nossa pizza. Prontinha a nossa pizza. Vou desligar o fogo. Não foi nem 10 minutos, porque o forno já estava pré-aquecido. Ó, já está aqui tudo bonito. Olha, gente. Olha só como ficou bonito. Ai, dá até orgulho de saber que foi a gente mesmo que fez, né? Agora eu vou colocar lá na mesa, na sala e chamar as crianças para experimentar. Bom, meus amores. Pizza na mesa. Agora eu vou cortar um pedacinho pra vocês verem como ficou, né? Na real. Vou pegar aqui um de cebola. Nossa, não é como falta. Ó, a massa, você já viu, ó, 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 que facilidade de cortar, tá vendo? Não tem trabalho de cortar essa massa, ó. É mais difícil cortar o tomate do que a massa. A massa mesmo é bem assim, gente. Então, pra vocês comerem à noite, não tem problema. Pode comer, tem culpa. Claro, tomando cuidado, como eu disse, com o recheio que você vai colocar, né? Então, o que engorda aqui nessa fita nossa é o recheio. Vou usar essa espátulazinha de fira-bolo. Ah, eu tô muito orgulhosa de mim, gente. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Fica uma massa bem grossinha, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha a qualidade dessa massa. Ó, fofinha, ó. Olha isso. Pensa numa pessoa orgulhosa. Vou ficar mais ainda se você fizer ela aí na sua casa. Ó. Olha isso, olha só essa massa. Vamos lá. Você coloca ela na boca. Ela não é pesada. Ela parece uma nuvem. Olha só. Quanto queijo. Hum. Ó. Viu? Não é uma massa pesada. Vocês vão gostar. Agora, eu vou chamar uma cobaia muito importante. Que mesmo sendo fita, ele consegue experimentar, sabe? Então, vem a capa do... Você quer usar tudo de mozzarela. Eu não. Pode ser sincero. Vamos levar em conta que eles não comem comida fitness, tá? Então, assim, não vem querer uma pizza do Brothers. É pizza da mamãe. Olha o meu chão de graça. Olha lá, gente. Você vai comer a pizza da mamãe. Noa, vem experimentar. Vou fazer bem. Come e dê sua nota aí de 1 a 10, tá? Conte que é uma pizza fitness aí. Pra quem quer emagrecer. Se você comeria no lanchinho aí. Tá com gosto de pizza. Fala bem alto e bom som. Tá com gosto de pizza. Viu, gente? Não é porque, meu filho. É realmente gostoso. Tá bom. A gente tá muito gostoso. A massa. Fábio, nessa massa tem... Aveia. Em vez de trigo. Por isso que o gostinho é um pouco diferente. Mas não deixa bebendo muito uma pizza. O Noa tá fugindo. Noa! Você quer a pizza? Noa tá fugindo. Ele não gosta de coisas que eu disse. Tá dormindo? Ah, ele fugiu. Não quer comer uma pizza fitness. Mas tá perdendo. Porque tá muito bom, tá? Tá vendo? E aí, né? O Pabllo fez um suquinho também. O Pabllo não toma sem açúcar. Ele vai colocar lá pra ele. Com açúcar. Olha como ficou bonitinho, gente. Dá até prazer, né? Só tem açúcar pra aparecer. Olha, o Pabllo só aparece com comida. É verdade. Do contrário, dificilmente você vê ele aqui, hein? Muito obrigado, minhas seguidoras, por escolher o vídeo de hoje, que foi pizza fit. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que você passe aí na sua casa. A Maria, que eu já sei que já faz minha receitinha. Beijo, Maria. Olha aí. Pizza gostosa pra você e sua mãe. Como é que é o nome da mãe da Maria mesmo? Bi, pode bater. Esquecer. Pera aí, eu vou lembrar. Esquecer o nome da sua mãe, Mariana. Não deixa mais entrar aí na tua casa, não, hein? Faltou o beijo, porque o Pabllo esqueceu, tá? Brincadeira, meus amores. Um beijo pra você, Maria. Um beijo pra sua mãe, tá bom? No próximo vídeo, até lá. O Pabllo lembrou o nome dela. Então, meus amores. Antes que eu acabe logo com esse vídeo, com essa pizza maravilhosa. Já se inscreve aí no canal. Já deixa o seu like, tá bom? E ativa o sininho, que o YouTube está sempre mandando os vídeos pra você. Que eu vou dar outras receitas como essa, gostosas e fitness. E outras dicas aí do canal, tá bom? Aproveitando que o meu filho tá aqui, ô filho. Pede pra se inscrever no meu canal. Porque quando os filhos pedem, vem mais inscritos. Traz boa sorte pro canal. Ah, eu nunca vi essa história. Pois é, eu tô com 3 mil e alguma coisa ali. Pede pra você ver, amanhã eu te mostro. Tá cheio de like. Se inscreve no canal. Vai, ó. Eu esqueci o resto. Dá like no vídeo. Muito like. E ativa o sino. Aí, gente, vai. Chove de like aí. Se inscreve no canal pra provar pra ele que quando os filhos aparecem eu tenho mais seguidores. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.